Estabelece a lei. Foi uma fraude. Uma grotesca ilegalidade. Não se votou sobre o objeto da convocatória da União. Não se votou sobre o assunto inscrito na Ordem do Mundo. Foi feita uma votação sobre um assunto diferente. E um não-assunto. Isto é ilegal. É fraudulento. E a votação é inválida. Não tem valor jurídico. Qualquer decisão ilegal que tenha sido tomada não refleta a vontade negativa da Assembleia Nacional, mesmo que seja decisão da maioria. As decisões da maioria só vinculam o Ordem se forem tomadas observando os procedimentos legais. Eu repito, qualquer decisão ilegal que tenha sido tomada não reflete a vontade coletiva da Assembleia Nacional, mesmo que seja decisão da maioria. As decisões da maioria só vinculam o Ordem se forem tomadas observando os procedimentos legais. Uma decisão não é válida, só porque é tomada por uma maioria. Tem que ter respaldo legal. A decisão ilegal de uma maioria condicionada, intimidada, que de respeito à Constituição e à lei, não vale nada. Não se transforma automaticamente em decisão da Assembleia Nacional. É uma decisão inválida, é nula ou é morada. Um órgão colegial só pode deliberar sobre matéria constante na Ordem do Dia. Só havia um ponto na Ordem do Dia. Criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República. Não foi isto que se votou. A lei e a doutrina estabelecem que nenhuma votação pode ter lugar sem que primeiro seja proporcionada a oportunidade de discussão do assunto, mesmo que a votação haja devida a fazer-se por voto secreto. Isto não foi feito. Em seu lugar, fez-se ali mesmo, na Casa das Leis, um golpe à legalidade. Um golpe contra a Constituição e a lei tão grave quanto os golpes militares, os golpes de Estados militares. Ali mesmo, na Casa das Leis, os deputados que juraram defender a Constituição e a legalidade, violaram a Constituição e a legalidade. Ali mesmo, de pé, devido à voz, em meio a ruídos. Qualquer decisão tomada, sem documentos de base, contrária ao objeto da convocatória e, em meio a coação, é invalida. Quer nos termos da Constituição, quer nos termos do Regimento Interno da Assembleia Nacional, quer ainda, nos termos do número 1, artigo 54, da lei que aprova o Código de Procedimento Administrativo da República da Cora. Lei nº 31, barra 22, de 30 de agosto. Povo ambulano, a democracia criou a votação secreta como instrumento de libertação. Nas condições concretas de agora, em que a grande maioria dos agentes públicos está condicionada, ou melhor, está institucionalmente presa e sequestrada pelo sistema, a votação deste tipo de questões que têm a ver com emitir um juízo de valoração política de quem exerce o poder do Estado, de modo absoluto e a todos intimida das mais diversas formas, deve ser feito o voto secreto. De bom modo, o Regimento da Assembleia Nacional estabelece expressamente, no seu artigo 159, que as deliberações relativas ao processo de acusação e destituição do Presidente da República devem ser tomadas por votação secreta. Aliás, basta aplicar o consenso. Trata-se de votar pela libertação do país, das amarras de quem o sequestrou, e ainda assim é chefe autoritário da maioria parlamentar, estando presa, intimidada, coagida, condicionada, é ordenada votar de forma aberta, de mão levantada, contra o seu agressor, expondo-se. O ato de sábado demonstrou que o Presidente da República e o Presidente do MPLA não tem confiança nos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA, tem medo do voto secreto dos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA. Eu repito, o ato de sábado demonstrou que o Presidente da República e o Presidente do MPLA não tem confiança nos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA, tem medo do voto secreto dos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA. Senhoras e senhores jornalistas, Paulo Van Blanc, o Partido do Estado sabotou a reunião plenária de sábado, 14 de outubro, mas não pode sabotar a consciência da libertação do povo, nem impedir para sempre a concretização da Constituição. O Sr. Presidente da República quer conduzir o país ao abismo, a um suicídio coletivo, mas os angolanos já rejeitaram o suicídio coletivo. Os angolanos querem a vida em união e em prosperidade. Os angolanos querem construir o seu país em paz e em liberdade, com dedicação e trabalho, não com roubos, corrupção e frases. O dinheiro não compradou. O dera, aporado na ilegalidade, na manipulação, na coação e no medo, tem os dias votados. O comportamento do Partido do Estado, no sábado, 14 de outubro, constitui mais uma prova de que o seu presidente, que é ainda o presidente da República em funções, dirija um sistema que se liberteu a Constituição e a legalidade a olho do mundo. Um sistema que capturou o Estado e suas divisões. Um sistema que já não tem vergonha. Por que fugiram à discussão do tema da União? Tem medo da verdade? Não conseguem encarar os fatos? Não têm argumentos para contrapor os fatos? Ou têm medo da consciência patriótica dos deputados do Grupo Parlamentar, o MPL? Senhoras e senhores jornalistas, o povo angolano, o nosso sistema de acusação baseia-se entre outros nos princípios do contraditório e da presunção da inocência. Cada um pode provar a sua inocência. Deixemos o senhor presidente provar que está inocente. Deixemos o processo seguir nos seus trâmites, nos termos da Constituição e da lei. A proposta de iniciativa identifica mais de 200 documentos de prova e 45 testemunhas. Fornece à Assembleia Nacional elementos bastantes para iniciar o processo de acusação e distribuição do Presidente da República para salvar o país e salvaguardar o sistema de governo constitucional. Se o presidente estiver inocente que o PROFE incende no devido processo legal que é nesta fase um processo político e não um processo penal. O processo deve ter início. Os angolanos têm o direito de o conhecer. Porque é em seu nome que o presidente é governado. São os seus recursos que o presidente desbarata. É o seu Estado que o presidente sequestra. É o futuro de toda uma nação que o presidente sacrifita. Não podemos calar. Angola, nossa pátria comum, é patrimônio de todos os angolanos, não é patrimônio do governo cristiano. A iniciativa apresenta factos graves que acusam o Sr. Presidente da República de subverter a Constituição e a lei, violar o juramento que fez quando tomou posse. O presidente concretiza estes atos ilícitos das mais diversas formas, incluindo a contratação fictícia ou sobrefaturada de serviços públicos, a utilização de linhas de crédito intergovernamentais para o pagamento fraudulento de serviços que escapam à sã concorrência, a concessão e subscrição de garantias soberanas do Estado para assegurar ilícitos comerciais privados ou negócios consigo mesmo, a validação de dívidas internas falsas ou fraudulentas, o recurso ao nepotismo na nomeação de titulares de cargos públicos com o objetivo de assegurar a captura de instituições públicas por agentes influentes da oligarquia. E, por fim, a interferência abusiva do Presidente da República no regular funcionamento de órgãos de soberania, órgãos de fiscalização, em particular, da Assembleia Nacional, do Tribunal de Contas, e os Tribunais Superiores da República. Tudo isto contribui para a pobreza e a exclusão social da maioria do povo. Pouco formulando, senhores jornalistas, o objetivo da proposta de iniciativa do processo de acusação e de distribuição do Presidente da República não é agradar os assalariados. Sejam elas comentaristas de raro, televisão, das colunas de jornal ou das redes sociais. E, muito menos, os grupos virtuais fantasmas aos serviços da oligarquia. Ao serviço da oligarquia. Eu repito, o objetivo da proposta de iniciativa do processo de acusação e distribuição do Presidente da República não é agradar os assalariados. sejam eles comentaristas de rádio, televisão, das colunas de jornal ou nas redes sociais. e, muito menos, os grupos de milícias virtuais fantasmas ao serviço da oligarquia. O objetivo é a salvaguarda do sistema de governo consagrado na Constituição, a salvaguarda do republicanismo, a salvaguarda da democracia, a salvaguarda do pluralismo, a salvaguarda da soberania do povo, a salvaguarda dos direitos e libertades fundamentais dos cidadãos, a salvaguarda da soberania da Constituição e da legalidade. Numa só palavra, a salvaguarda do Estado Democrático de Direito. Caros jornalistas, povo ambulante, condenar a ditadura e defender o Estado de Direito não é, nunca foi e nunca será perda de tempo. Leve o tempo que levaram. Angola tem que ser, tem de ser, uma república e não um partido do Estado. Eu repito, leve o tempo que levaram. Angola tem de ser uma república e não um partido do Estado. Angola tem de ser um Estado democrático e não um Estado autoritário e seguritário. Os angolanos têm de viver em liberdade e não amarrados pelas cordas do medo e da ditadura. Os angolanos têm de resgatar o seu Estado das cordas da corrupção, do suborno, da manipulação e de fraude permanentes. Vamos continuar a cumprir o juramento que prestamos a quando a camada de posse. Os angolanos sabem que a vontade da maioria parlamentar atual, formada por 124 deputados, não reflete de forma alguma, a vontade da maioria real entre os 30 milhões de angolanos que sofrem na pele todos os dias, todos os dias, os efeitos da ditadura fora do parlamento, de cabina, ao polêmio do lumbito ouro. O que vamos fazer a seguir? Não nos podemos conformar com a ditadura nem com a ilegalidade e muito menos com os golpes à Constituição. Não nos cansaremos de levantar a voz em defesa do povo e da Constituição. Convidamos a todos a lerem o documento, a proposta de iniciativa de acusação de inscrição da República. Ela está disponível. Divulguem o documento, repassem o documento, julguem por vocês mesmos se há ou não razões bastantes para mudarmos o curso do nosso destino coletivo. Não se deixe anestesiar. Não nos podemos conformar com o autoritarismo. Devemos rejeitar a ditadura. Estamos convencidos que a vasta maioria dos angolanos quer corrigir o que está mal no país. Quer corrigir o sistema currido e econômico que nos amaram quer a mudança. Os angolanos querem uma mudança pacífica, positiva, ordena, feita com coragem política nos marcos da Constituição e da legalidade. Senhores jornalistas, povo angolano, reafirmamos, reafirmamos que o primeiro processo de acusação e destituição do presidente da República não morreu, porque nem sequer nasceu ainda. sofreu uma tentativa de aborto da parte do chefe do regime, mas vai nascer e vai ser debatido e votado nos termos da Constituição e da lei. Eu repito, reafirmamos que o primeiro processo de acusação e destituição do presidente da República não morreu, porque nem sequer nasceu ainda. Sofreu uma tentativa de aborto da parte do chefe do regime, mas vai nascer e vai ser debatido e votado nos termos da Constituição e da lei. Vamos prosseguir as ações para que a Assembleia Nacional possa discutir o documento e decidir em nome do povo se há ou não fundamentos para que o senhor presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, seja distribuído no cargo de presidente da República, por maioria qualificada de dois terços dos deputados da Assembleia Nacional em efetividade de funções mediante votação secreta nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento Interno da Assembleia Nacional. Povo angolano, nos sistemas de democracia presidencial, a destituição de um presidente que governa é um mecanismo constitucional legítimo que o Parlamento pode utilizar sempre de verificar que o sistema de governo constitucional está ameaçado. Pode utilizar tantas vezes quantas forem necessárias para se corrigir a violação à Constituição. Não há limites. Enquanto o sistema de governo constitucional estiver ameaçado, os deputados do povo podem recorrer ao Instituto da Constituição para a defesa da Constituição e da legalidade. O crime não pode permanecer nem convençá-lo. Utilizaremos todos os instrumentos legais para cumprir o juramento que fizemos de defender a Constituição e a legalidade. Vamos convidar a senhora Presidente da Assembleia Nacional a reparar os erros cometidos e repor a legalidade nos próximos oito dias. Afinal, o lema da política nacional é corrigir o que está mal. Caso a senhora Presidente da Assembleia Nacional mantenha a postura de violação de incumprimento de ordens superiores, vamos recorrer ao Tribunal Constitucional para declarar a legalidade da referida reunião. Senhoras e senhores jornalistas povo angolano, a Lei Suprema da República de Angola estabelece no seu artigo 40 liberdade de expressão e de informação. Que todos tenham o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra, sobre, pela palavra, imagem, ou qualquer outro meio, bem como direito e liberdade de informar, de se informar e de ser informar sem impedimentos nem discriminações. O exercício dos direitos de liberdade constantes no número citados não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Sublinha-se, não pode ser impedido nem limitado. A Constituição da República de Angola consagra o direito de antena de resposta e de réplica política. Artigo 45. Os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm direito de resposta e de réplica política às declarações de executivo nos termos regulados por lei. Artigo 45, número 2 da Constituição da República de Angola. Senhoras e senhores jornalistas, povo em branco, qualquer tentativa de impedir ou limitar o direito constitucional de resposta e de réplica política é um atentado grave de violação da posição e da lei e os seus autores devem ser responsabilizados. não devemos ter medo das novas ideias. elas podem significar a diferença entre o triunfo, triunfo e o fracasso. Citei Napoleão como ele. Eu repito, povo angolano, qualquer tentativa de impedir ou limitar o direito constitucional de resposta e de réplica política em um atentado grave de violação da Constituição e da lei e os seus autores devem ser responsabilizados como patriotas e corregionais. A réplica à mensagem sobre o Estado da Nação apresentado pelo Presidente da República vai ser feita pelo Presidente da República. Deus abençoe agora. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Abrimos agora o momento para perguntas e respostas dos seus jornalistas. Dizer o nome e o nome se faz o nome. Agora não posso falar depois de aqui. Feliz ambiente da Agência Lusa. Senhor deputado, eu gostava de saber de que forma é que a Lava Presidente da Assembleia Nacional pode repartir a aprovação de sábado. O que é difícil é que podem ser usados. Convocaste uma nova plenária? Outra questão? O rádio toma a data que o o separado do IPLAM é o líder da juventude do empelado Cristiano Luiz Santos publicou nas redes sociais que a UNITA acabou de colecionar no sábado passado mais uma derrota. Como é que avalia essa declaração do deputado? E quero saber, uma vez que a UNITA não confia nas instituições do Estado no caso do Tribunal Constitucional, acredita que recorrendo o Tribunal Constitucional, o processo de sábado será considerado inconstitucional? muito bem, vamos começar pela primeira questão colocada para as distintas jornalistas da ANU. Senhoras jornalistas, senhoras jornalistas, primeiro queremos aqui reafirmar o nosso comprometimento com a legalidade, o nosso comprometimento com o povo, o juramento que fizemos ao povo angular. Servir o povo, defender a Constituição, fazer cumprir a Constituição e a lei. É o juramento que nós fizemos. Segundo, deixar bem claro que a Assembleia tem um regimento de fim, de modo, muito claro como as reuniões plenárias, sejam elas extraordinárias ou ordinárias, devem ser realizadas. nos termos do regimento, nos termos da lei, recebida a proposta de iniciativa de acusação e de excrição da Presidente da República, a senhora Presidente da Assembleia Nacional dá nota e forma imediatamente os grupos parlamentares e as comissões da Assembleia Nacional. É o primeiro consentimento que devia ser observado. como até 14, melhor, como o dia 12 de outubro estávamos em período fora do período normal efetivo da Assembleia Nacional, a Presidente está obrigada a convocar a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Isso foi observado. Convocada a Comissão Permanente, a Presidente convoca a reunião plenária da Assembleia Nacional. Primeiro, atenção, condicionando a distribuição dos documentos. Documentos distribuídos, Comissão Permanente é convocada. Feita a convocatória, as comissões permanentes, me desculpe, as comissões competentes, aqui falo especificamente da Comissão Competente, é a primeira comissária, deveria elaborar um relator parecê em relação à proposta recebida dos 90 deputados e dos escritores da proposta da iniciativa. Elabora um relator parecê e o respectivo projeto da resolução. Estes dois documentos são levados à reunião plenária. Agenda, tal como está, criação de uma comissão eventual significa, de certa, o projeto de resolução devia ser clara nos termos do regimento. Primeiro, apresentar de forma muito clara a composição desta comissão eventual. Vamos supor que fossem 12 deputados. Tanto vai dizer que nos termos de regimento, do princípio da proporcionalidade, a comissão eventual deverá ter 12 membros. Os 12 membros devem ser propostos pelos grupos parlamentares. representados da Assembleia Nacional, de modo proporcional. E, em rigor, nas condições atuais, se fossem 12, o grupo parlamentar da Unida teria indicado 7 e o grupo parlamentar da Unida teria indicado 5, com os nomes dos deputados. Mas, um dado, o regimento também impõe que esta comissão deve ter um prazo para trabalhar. No mesmo, no mesmo projeto de resolução devia constar o período definido para a Assembleia trabalhar, ou melhor, desculpe, para a comissão eventual trabalhar. E este procedimento deveria ser observado. chegados à reunião plenária, que não pode ser numa sala fechada, a reunião é aberta, chegados à sala, nós devíamos ver o discutir. a discussão faz-se com base no projeto de resolução. Discutirmos o projeto de resolução, existem intervenções, feitas as intervenções, nos termos do regimento, artigo 159 e o artigo 284, nº 3, a votação devia ser secreta, mas deve ser secreta. E este procedimento teria ter sido observado. Foi isso que não foi observado. Nós vamos fazer uma comunicação que nós estamos e nós dissemos que a Presidente tem oito dias para reparar isso. Estamos num processo de urgência e atenção, o tempo está montado. Dia 12 foi o dia primeiro do processo, até o último dia. O tempo está montado. Vamos fazer uma comunicação ao Presidente da Assembleia Nacional para demonstrar por A mais B que agiu na legalidade. E ainda tem consciência que agiu na legalidade. Aliás, é importante que os anistas sabem que a Assembleia Nacional tinha preparado urnas para a votação secreta. Pouco antes da reunião começar, pelo que a imprensa diz, a Presidente da Assembleia Nacional foi, mais uma vez, responder a ordens superiores. Foram as ordens superiores que obrigaram a Assembleia Nacional a realizar um procedimento ilegal, tanto não conforme de justiça e a lei retiraram as urnas, coagiram os deputados do parlamentar do MPLA e, obviamente, eles sabiam que se a votação fosse secreta, a votação teria sido aprovada pela maioria dos deputados. Não tenham inclusão em relação a isso, não tenham dúvidas. Nós sabemos o que estamos a dizer. Os deputados do MPLA teriam votado a favor desta proposta. e a direção do MPLA tem conhecimento disso. Por isso, em posse aquele teatro. A senhora Presidente da Assembleia Nacional foi obrigada a ter aquela atitude. Sabemos disso. A imprensa escreveu sobre isso. Nós só estamos a retratar fielmente o que os jornalistas, que são portavolos também do povo, escreveram. Este é o procedimento. Vamos escrever para a Presidente da Assembleia Nacional para terminar. Se nos próximos oito dias a senhora Presidente não responder favoravelmente a nossa proposta para reparar esta ilegalidade, nós vamos recorrer ao Tribunal Constitucional. E sabemos que o Tribunal Constitucional vai cumprir a lei. Mas a minha dúvida é, este pedido que vão fazer à Presidente da Assembleia Nacional é com base no regimento? Absolutamente. Absolutamente isso. Absolutamente isso. O regimento define claramente que nós podemos, tanto podemos recorrer à Presidente numa primeira fase como também podemos recorrer ao plenário da Assembleia Nacional. Mas nesse caso não se coloca a questão de recorrer ao plenário. Porque a gestão impõe que recebida a proposta a Presidente tente convocar a sessão plenária uma questão de obrigação. Ela deverá reparar a gestão. É um procedimento regimental. Agora, a segunda questão colocada é que eu não posso, nem sequer, eu posso, nós não podemos nos permitir responder a palavras do secretário-geral, do primeiro secretário da JMPN. Não posso responder. Eu devo responder ao Presidente, a boa palavra, da verdade do MPLA. Mas aqui é importante dizer que ninguém vai derrotar o povo almoçado na sua determinação de construir um Estado democrático de vida. Em 1975, o regime quis impor um sistema monolítico, monopartidário, de partido único. Os almoçados rejeitaram as ideias. E em 1991, a 31 de maio, foi oficialmente conservado o Estado democrático de direito. Vamos continuar a lutar para a consolidação do Estado do peredito. Fica mesmo bem claro, as ditaduras vão ser derrotadas. A ditadura angola vai ser derrotada. O angolano nunca será vencido. E, senhor deputado, se por acaso a Assembleia Nacional reparar a situação do sábado passado, o que é que acontece? O que é que vamos ter sobre o processo? Ao reparar, vai-se convocar uma reunião extraordinária. Mas, observando rigorosamente o que diz a lei, a presidente está obrigada primeiro a distribuir o documento, não o fez. Tanto aos deputados, portanto, para os grupos parlamentares como para as comissões, a primeira comissão, que é a comissão competente, deverá elaborar um relatório para a sede e um respectivo e o respectivo projeto de resolução, é um projeto de resolução que vai ser discutido em sede da reunião plenária extraordinária. onde vai ser votada a constituição da comissão eventual. Mas aqui é importante dizer o seguinte, o regimento é claro, a Assembleia Nacional cria a comissão eventual, não coloca a possibilidade de não criação da comissão eventual. Significa, vamos à votação secreta, vamos supor que no primeiro momento a votação secreta não produz a maioria absoluta. Há uma segunda votação. Vamos supor que na segunda votação não reúna a maioria absoluta, ficaram numa maioria simples. Há uma terceira votação. Portanto, enquanto a maioria não for, aliás, a comissão não for criada, a processo de votação não termina. É o que a doutrina diz. É o que vamos fazer. É o que a lei manda fazer. É isso que o regime tem medo. Mas é o que vai ser feito. A comissão vai ser criada. Queremos deixar bem claro. Leve o tempo que levar. A comissão vai ser criada. Agora, que seja a deliberação final que exige uma maioria qualificada, portanto, dois terços, a dizer não ao processo de desmissão. Se for isso, aceitamos. se for isso. Mas também estamos conscientes. Não vai ser isso. O regime está consciente. Está consciente. Por isso, tem medo dos deputados do MPLA. O que ficou provado para nós e foi uma situação que a nós reconforta é que os deputados do MPLA estão conscientes, são patriotas. A direção do seu partido tem medo. Estamos juntos nesta luta pela consolidação do Estado Democrático que a Angola vai vencer. Não temos novas questões? Muito bem. Srs. Deputados, Srs. Jornalistas, nós, no momento oportuno, vamos comunicar, vamos dar nota da comunicação que faremos a Sra. Presidente da Assembleia Nacional. E vamos também divulgar o conteúdo recebida a comunicação, acusada a resposta, vamos também comunicar publicamente o senhor dessa comunicação. Tudo é de interesse público. Nada pode ser escondido. Muito obrigado pela atenção.